A paróquia Nossa Senhora Aparecida emite um comunicado nesse final de semana, suspendendo as missas presenciais até o dia 20 desse mês. Também, por um dos motivos, sendo o decreto do Estado de Rondônia devido ao avanço da Covid-19. Nós estamos no Departamento Administrativo da Igreja para falar com a Selma Florentina, que vai passar para a gente mais informações e também a programação desses dias de suspensão. Dona Selma, inclusive as missas não serão presenciais, mas outras atividades vão acontecer, seguindo todas as normas de segurança também para o combate da Covid. Nós temos as datas que nós vamos assistir, participar das Santas Missas, nos horários que são de terça-feira às 15 horas, no domingo às 7 da manhã e às 18. E quinta-feira às 19h30. Esses são os horários que as missas são transmitidas e não elas, as missas acontecerão, mas não são presenciais. E nós teremos também a data do batismo, que está marcado para o dia 14 de março, está suspensa no momento, pela situação da pandemia. Nós estamos atendendo na secretaria todos os dias, das 8h às 18h. Os freis só voltarão a atender no dia 20 de março. Essas datas serão reagendadas, exemplo, o batismo, né? Vocês estarão entrando em contato com as famílias para que seja reagendado todos os horários. Isso. A questão da data do batismo, que está marcada no dia 14, nós vamos reagendar esta data e você pode estar vindo na secretaria procurando melhores informações com a secretária da secretaria. Então, estão aí as informações aqui da igreja, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Dessa forma, as atividades também nas outras comunidades acabam ficando suspensas até o dia 20 desse mês. Quando as atividades retornarem, a gente volta a estar aqui trazendo as informações. Eu lembro vocês ainda que as missas são transmitidas através do Estúdio Max TV. Então, através do Facebook, você também consegue acompanhar todas as transmissões nos horários já descritos aqui pela dona Selma.